E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Mariano mais uma vez e lembrando, tá? Paciência, já expliquei pra vocês como é que vai funcionar toda a situação aqui com relação aos Reacts dos 7 Minutos, mas se você não entendeu, irei repetir agora, fechou? Eu vou sempre dar um dia de folga, um dia de espaço pra acumular dois vídeos dos 7 Minutos e a gente ver os dois vídeos no mesmo React, ok? Como o título, como a Thumbna aí tá escrito, né? Pais e Filhos, então é justamente a referência à legião urbana, mas pra falar que também hoje a gente vai ver Naruto e Boruto, beleza? Também já sei que saiu o rap do Shikamaru, se eu não me engano, então, só pra deixar claro, eu vou esperar sair esse do Shikamaru, já saiu o do Shikamaru, vai sair mais um, vou esperar juntar esses dois, e aí o próximo Reactive vai ser daqui a dois dias, com o do Shikamaru e o próximo que eu não sei qual vai ser, fechou? Mas vamos lá, o sétimo Hakage em um, dois, três. Sabia que você também pode ouvir o 7 Minutos do Spotify nas outras plataformas digitais? Link na descrição. Sabia não, pô. Vamos lá. Agora só tipografia, né? Por causa de direitos autorais e tal. Eu tô esquecendo direto de conferir se o microfone tá direitinho comigo. Eu tive que dar essa pausa. Eu vou provar pra todos Que mesmo que você seja alguém odiava E que o mundo ao seu redor se trate como escória Dá pra dar a voltar por cima igual ninja lendária Meu nome é Naruto E essa é minha história Eu sabia que eles iam me dar com história Mano, olha essa energia dessa música, parceiro E eu não sei o que é de vestir Com mil motivos pra chorar Eu ainda vou escolher sorrir Estou aqui, tentando me rengui Eu tenho sonho e eu não paro até conseguir E não sou, nunca mais duvida De me saberão Mano, a pronúncia do Lucas tá muito foda Deixar você com medo é tão fácil assim Tem um demônio dentro de mim Não tem razão pra viver É muito pior do que tá morto Sangra minha alma de tanto esforço Mas nada importa Eu tenho um sonho Eu fui pra mim Pra todos que eu consigo Eu não tô mais sozinho Agora eu tenho amigos Estou salvando vidas pelo meu caminho Eu decidi escrever o meu próprio destino É que eu nunca tinha escolha Pra mim era vença ou morra Controlando a raposa Mas pra boticar ou no Sabem que comigo não tem um lugar E essa transição, e se o pré-refrão foreign-b em feel? Ei, Lucas! Eu sou o meu motivo pra chorar, eu ainda posso escolher sorrisos. Eu estou aqui, cantando me aqui. Eu tenho um sonho e eu não paro até conseguir. Eu sou o teu, nunca mais duvidar de mim. Eu sou o melhor que eu sou mais que o de Júri. Mas a morte do fogo nunca se apague. Eu sou até que minha vida acabe. Cruz é red, não vou cagar. Garudos no morro. É tu, Lucas? É tu, Lucas? É tu, Lucas? O primeiro canal de rap nerd do Brasil. Mano... Vamos lá. É porque eles temem... Vou falar, tipo... A parada honesta, como eu sempre gosto de falar aqui, né? Os versos são sensacionais. Eu estou falando agora de estrutura musical, beleza? E lembrando, isso é apenas opinião particular minha, minha... Não tem nada a ver... Tipo, eu não levo o meu gosto particular como verdade absoluta. E nem vocês têm que acreditar no que eu falo, beleza? Tá tudo bem você discordar dos meus pontos de vista. Vamos lá. Estou falando primeiramente de estrutura musical. Verso 1, que é a parte que a música começa. Tem o pré-refrão. Vem o refrão. Verso 2. Pré-refrão de novo. Refrão. Ponte. E volta pro refrão. Esse é o padrão básico de toda... Da maioria das músicas que existem no mundo. Atualmente. Então eu vou tentar explicar... Tipo, o que é que eu... Os trechos que eu mais gostei e os trechos que eu menos gostei. Não é que a música seja ruim, pelo amor de Deus. O que eu quero falar é que os versos estão absolutamente, absurdamente perfeitos. A energia que o Lucas entrega no verso 1 e no verso 2 é um negócio absurdo. De cativante. Tipo, me prende a atenção de uma forma absurda. Mas eu acho... Tipo, isso é uma opinião minha. Pelo amor de Deus. Não é falando que tá ruim não. Jesus. Calma. Essa energia deu uma caída pro refrão. Tipo, a energia no pré-refrão e no refrão dá aquela... Acalmada. Dá aquela diminuída de leve. E ela volta com tudo no... No verso 2. A ponte também tá muito boa. Eu só espero que vocês estejam entendendo o que eu quero falar. Que a minha parte favorita... São os versos. O verso 1 e o verso 2. É isso que eu quero falar. Beleza? Então, só pra... Eu tenho certeza que vai ter alguém me xingando nesses comentários. Mas eu... Esse é o preço que eu pago por tentar ser honesto e falar o que eu sinto. Não, a música não é ruim. Eu gostei da música pra caramba. Só tô querendo falar... Que o meu trecho... Os meus trechos favoritos são o verso 1 e o verso 2. Ok? Agora vamos pro Boruto. Eita porra, a gente entrou direto? Tô pensando que ia vir propaganda e tal. Mas vamo lá. Aí só um detalhe. Eu nunca vi Boruto na minha vida. Beleza? Eu sou o filho de um Hokage. Esperança da humanidade. Carrego o nome Uzumaki. Boruto. Tratou no sonho e realidade. Vou ser um ninja de verdade. E salvar o mundo. Eles querem que eu seja igual meu pai. Mas eu não troco minha vida pra alcançar a paz. Eu vou conseguir ser mais forte com minha família. Eu não preciso ser Hokage pra me tornar um ninja. Mamaka no olho, eu tenho um jogão. Carreguei meu chakra, fiz um Rasengan. Vou ser um Jinobi. Salvar o mundo. Esse é meu futuro. Uzumaki Boruto. Nascido em Konoha, nossa vila da folha. Onde tanta gente já sofreu no passado. Sou filho do Hokage e carrego um grande fato. Tem que ser igual o meu pai pra ter trem tão legado. As suas escolhas me fizeram assim. Por que eu sou tão diferente de ti? Depois que o meu pai se tornou Hokage. Não tem tempo pra família nem pra mim. Já tô cansado de ouvir que eu sonou. Até meu pai falou pra mim que eu não sou capaz. Eu vou provar que eu consigo. Eu não aguento. Eu vou seguir o meu caminho sem olhar. Pra trás do meu pai. O que eu vou dizer. Só não vai esquecer. Que não me viu crescer. E aumentar meu poder. Treinando pra ser. Mais forte do que você. Gostei muito dessa cadência do Pedro. Essa música já tem uma escritura diferente. Ela começa com o pré-refrão. Consegui ser mais forte com minha família. Eu não preciso ser Hokage pra me tornou. Lindo uma cara no outro. Eu tenho um jogando. Carreguei meu chakafizinho. Sem dúvida. Não serão de novo. Me salvar o mundo. Esse é meu futuro. Uzumaki Boruto. Caramba, 5 minutos de música. Tem muita coisa pra ser dita então. O Uraji que faz de tudo pra ter a Kurama. Ele roubou um artefato pra voltar no tempo. Um Uzumaki tem que proteger quem ele ama. Pra impedir o plano dele. Eu voltei primeiro. E foi com o Sasuke. Voltei pro passado. E foi lá que eu pude ver. Tudo antes de acontecer. Vem com a criança. Cê pude perceber. Que ele também soube o que é sofrer. E não tinha como eu mudar o passado. Mas eu consigo agora. Então é hora. Vou mudar nossa história. Mais um Uzumaki vai conquistar vitória. E se no futuro tudo que eu tenho. Foram todas as lições que você me ensinou. É porque eu sei que lá no passado. Você aprendeu todas elas com tanta dor. Eu sou. Eu sou. Filho de um Hokage. Esperança da humanidade. Carrego o nome Uzumaki. Boruto. Eu sou. Eu sou. Eu estou bem calado. Para eu prestar o máximo de atenção possível. Já que eu não conheço tanto da lore do anime. Do Boruto. Beleza? Mas eu não canto minha vida. Pra alcançar a paz. Eu vou conseguir ser mais forte com minha família. Eu não preciso ser Hokage. Pra me tornar o rimar. Vou marcar no olho. Eu tenho jogando. Carreguei meu chaca. Fiz um assenão. Eu vou ser um de novo. E salvar o mundo. E ser meu futuro. Uzumaki. Boruto. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Yeah. Oh. 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 Tem a ver com o bendito Do vagabundo Do próprio Naruto Eu acho que eu já falei Isso aqui Eu simplesmente Me desanimei muito Com a lore do anime Primeiramente por causa da quantidade Enorme de fillers Que tinha em Naruto Não é a toa que até hoje eu estou capengando Para terminar de assistir Os últimos 30 ou 40 episódios Eu sei o final Pretendo um dia assistir o final Mas não por agora Beleza? E aí quando saiu o Boruto Saíram as primeiras informações E obviamente não tem como você fugir De certos spoilers do anime Até porque é a continuação De um anime que é simplesmente O mais famoso dos últimos anos O mais popular dos últimos anos no mundo Tirando o fato Que lá na Ásia E o One Piece é bem mais forte Nos últimos anos Que mede você está vindo com tudo Do ano passado para cá Eu sou filho de mãe solteira Eu cresci literalmente Sem um pai presente Então eu me identifiquei muito Com o Naruto E tive muita compaixão Muita empatia Com a história dele Principalmente pelo fato De ele ser órfão e tal Crescer sem os pais No meu caso Obviamente eu tenho Minha mãe saudável Viva até hoje Mas o meu pai foi um grande Fila de uma mãe Que não preciso nem entrar Nesse assunto aqui Beleza? E é algo que está na minha cabeça Desde pequeno Quando chegar a minha vez Quando eu tiver a minha família Quando Se obviamente Eu virar pai Eu vou fazer O possível E o impossível Para Ser próximo Do meu filho Ou da minha filha Eu vou tentar ser amigo Eu vou tentar ser próximo Eu vou tentar Ser Para os meus filhos O que eu não tive De figura paterna E aí Quando eu fiquei sabendo Que o Naruto Começou a agir dessa forma Inescrupulosa Com relação ao próprio filho Eu fiquei muito magoado Tipo Mano Tu sofreu que nem um condenado Sendo maltratado Tendo pouquíssima atenção Quando você era criança Por ser órfão E todo mundo te tratar mal Por que você não está Dando atenção Que o seu filho Que os seus filhos merecem Que seus filhos precisam Que você sabe Que uma criança precisa Quando eu fiquei sabendo disso Quando eu percebi isso Aí eu cheguei a famosa E maravilhosa conclusão De que Eu Não Quero Nunca Mais Assistir a essa bagaça Tá Obviamente Eu não sei como é que está o anime hoje Porque eu consegui Limpar A minha A minha mente E a minha timeline Tanto de facebook Quanto de twitter Sobre informações De boruto Não sei como é que está o naruto hoje Não sei como é que está o boruto Não sei de nada De como está o andamento Do anime hoje Mas Esses primeiros episódios Me desanimaram demais Talvez lá para o futuro Eu criei coragem E vontade de assistir Mas por enquanto Essa péssima atitude Que o naruto teve com o filho Me desanimou muito Em assistir isso Porque Eu sinto muita empatia Eu tento sempre me colocar No lugar dos personagens Não importa se for anime Série Filme Eu gosto de tentar entender O que se passa Na Na cabeça de todo mundo E quando eu vi Eu fiquei sabendo Que o naruto fazia isso Com o boruto Eu fiquei muito chateado Desculpa Mas agora sobre a música Eu acho que não tem nem muito O que eu falar Porque Justamente por isso Que eu quis dar esse backstory Para vocês Do porquê Que eu não assisto o boruto É uma música boa Só que não é uma música Muito da minha vibe Eu gosto Eu gosto de música mais Enérgica Sabe É um Esse rap do boruto É justamente Mais combinando com O A característica Do personagem É um personagem Mais emocional E isso Obviamente O que eu sinto O que eu imagino Que seja baseado Nas minhas poucas informações Sobre A lore Do Do terceiro arco Que a gente teve Naruto Shippuden Agora o Boruto Então Por mais que não seja Uma música Muito da minha vibe Eu acho que combina Muito Com o personagem Combina muito A energia Dessa música Combina muito Com o que ele disse Até mesmo Na letra da música Entendeu Então Também espero Que vocês entendam Essa diferença Que eu estou tentando Colocar aqui Entre o meu gosto Particular E eu Ter a consciência De que isso Foi realmente Pensado Para ser dessa forma Específica Dentro da música Fechou Espero que vocês Não me retenham Por isso E Espero também Que vocês tenham gostado Desculpa ter falado demais E até amanhã Tchau Tchau Fui